Música Olá, seja bem-vindo ao Dia de Campo comigo em Iporá, hoje na Fazenda Santa Marta. Música Essa daqui é uma área de abertura, onde foram feitas todas as correções com calcário, foi feita adubação fosfatada na data do plantio. No dia 14 de novembro foram plantadas 17 materiais de soja intacta. Essa daqui é uma área que está com três aplicações de fungicida, com duas aplicações de percevejo, conforme a necessidade do ambiente. Estamos com cinco empresas aqui para melhor apresentar aos produtores as sojas que mais adaptam na região. Bom, para nós é uma satisfação poder colaborar com a cooperativa, que faz esse Dia de Campo aqui todo ano. E aqui a gente pode conhecer as novas tecnologias, novas variedades, as inovações, as prestações de serviço que ela tem para nós. E isso faz com que nós possamos cada vez mais buscar mais altas produtividades e ter os melhores resultados. Então a gente agradece a cooperativa pelo apoio por esse Dia de Campo. Olha, eu achei muito bom porque a gente precisa disso aqui, né? Precisa de ter uma variedade que vai ser melhor. Antes era bem inválido, que a gente tinha que ir para o Rio Verde para ver. E hoje não, está aqui perto de nós, o Pedro. A gente vê qual é a soja que está bem na nossa região. Que muitas vezes a soja dá ruim, dá bom em Rio Verde, mas não é a mesma coisa daqui. O clima é diferente, a altitude é outra, né? Então é muito aproveitativo isso aí para nós, para nós todos mesmo aqui. Eu acho muito bom. Valeu a pena. E espero que faz o ano que vem de novo. Obrigado. 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 Obrigado.